Fala, fala minha tropa do mal, suave? Eu tô é o seguinte, tô aqui com duas bombas Bomba compacta de presença e bomba compacta de aceleração E hoje nós vai explodir as pessoas aqui no jogo só na maleta ilucinar Opa, minha queridinha! Opa! Tirando uma foto aí? Tô tentando Quer uma ajuda pra fotografar? Eu fiz curso de fotografia no Senai? Valeu! Por que não? Pô, eu cheguei hoje na cidade, meu, tô mal perdida, hein? Tá precisando arrumar esse carro aqui, minha querida! Aí, ó! Carro estragado desse aí não dá, né? Pô, tu arrumou meu carro? Não entendi! Isso! Ô, valeu, obrigada! De nada! Passa aí bem, boa tarde! Ó, entrou no carro! Isso aqui foi mancada, a mulher tava na humildade, tadinha, cara! A mulher é novata no jogo, eu sou um desgracento! Eu não presto não, gente! Eu não presto não! E aí, irmão? E aí, meu, pode estar tranquilo? Tranquilo! Tô, tô só fazendo uma rotinha aqui, quebrou a moto? Quer que passe um kit de reparo pra consertar a sua motocicleta? Bom, gente, toda hora que eu planto a bomba, eu faço isso aqui, ó! Não quer responder, né, cara? Você é desumilde, você acha melhor que os outros! Ele não tá gostando da minha presença aqui, não, gente! Tá batendo um rádio, ó! Muta nessa moto aí, vai! Muta! Eu tô filmando ele, ele não tá gostando! Vai, Lir! Otário! Sai! O engraçado é que a explosão aqui no cenário é como se fosse uma onda de calor, o cara fez algo! Ele desfaz com uma flor, mano! Que babada foi essa aqui? Quarta, Anderson! Tô, 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 Tô! Delegacia da SWAT! Quando coloca a bomba, faz a dancinha, pra pessoa não ver que tá instalando! Nossa Senhora, mas pelo menos! Obrigado! Meu Deus, cara! Gostou da minha dança, bebê? Ah, gostei de ter o rosto maravilhoso também! E não beija por quê, meu anjo? Ah! Ah, vem cá, então! Vem cá! Não, tô sendo irônico! Aqui é macho, malandro! Aqui é macho, rapaz! Tu não arruma nada, não! Não arruma nada, não! É só um beijinho, só porque eu tô... Ó, ó! Arruma assim! Pessoal aí tá dormindo? O policial entrou dentro da DP com a moto, cara! Tá pegando fogo, bicho! Tá a moto pegando fogo, tio? Que isso, a moto pegou fogo, do nada! Chega aí, deixa eu te mandar uma letra! Você é um homem corajoso ou você é um homem frouxo? Você é um homem ou saco de balaio? Primeiramente, eu não sou homem, eu ainda sou moleque, ainda! É? Mas você faz molecagem? Eu tenho só 14, cara! Se eu te der duas lockpicks, você tem coragem de catar uma moto dessa? Ah, eu te... Eu pego e te entrego ali na frente, cara! Então vai, então! Toma! Te espero ali na frente! Ele vai subir na moto! Essa moto, ela tá com bomba de velocidade, não é de presença! Então ele vai ter que acelerar ela um pouco, pra ela poder funcionar! Olha lá, bundinha, bundinha, gente! Olha, bundinha, bundinha, bundinha! Olha que calango! Não era de velocidade, não era de presença também! Ai, caramba, eu sou um vagabundo, cara! O mundo é essa, vambora, né? Olha, gente, vai embora, mas tem mais polícia aqui, hein! Ó, 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 ó! O que você fez? Não sei, cara! Não fiz nada, tomei um suco! O que aconteceu aí? Fala! Caramba, cara! Tô disfarçando, tô disfarçando! Gente, vou morrer, vou morrer! Sai daqui! Não bora! Cara, isso aqui tá maravilhoso! O carro lá sumiu, gente! Se não, ia explodir o carro também! Vamos caçar uma gangue agora, ó! Um bandidinho enforgado! Ó! Isso aqui é piloto, rapaz! Sai na rua ainda, ó! Ó! Vambora! Preciso que conserta, cara, esse helicóptero! Acho que dá pra consertar, hein! Como é que não é que eu conserta esse helicóptero aqui? Vou arrumar o helicóptero aqui! Quem for o dono, vou consertar, hein! Boa, arrumei! Será que esse aqui precisa que arruma, tá? Pera aí, minha moto! É isso, gente! Que é sua? É! Oxe, que é isso? Que é isso? Galera, reloguei de novo! Voltei com o personagem homem, cara! Esse 30 não tá certo, não! Esse 30 pulgado! Esse 30 pulgado! Olha lá que bonitinho os corpinhos, ó! Tudo trocando de roupa! Olha que gracinha! Vai explodir minha moto aí, louco! Ó! Tudo novato! O cara já estranhou! O cara já estranhou! O cara já estranhou! O cara já arranhou! O cara já faz! O cara já já aconteceu! Boa tarde, você está na frente aí, paizão, porque você está arrumando, cara, por que? Está na minha frente, velho. Tudo bem aí, pessoal? Só de boa, paizão. Só de boa. E essa barba aí, pai? Ah, essa aqui é o cultivo há muitos anos essa barba. Aqui, gente, vocês estão sabendo do tarado da bomba? É o que, rapaz? É um homem louco por aí, o tarado da bomba, não ouviram falar? Aí, rapeta, barba. Caramba, cara, o carro explodiu. Está poxa. E o outro aqui está, olha lá. Não viu nada, não escutou nada. Ele só quer trocar a roupa dele, tadinho, olha lá. Botando o bonézinho em cima do cabelinho do Birubiru. Ocrim, coletim. Olha. É o tarado da bomba, turma. Ai, meu Deus. Que vídeo ridículo. Ó, galera. Enquanto o outro está ali dormindo no pão de ônibus, clica no like do vídeo aí. Eu queria aproveitar e pedir para vocês, gente, se vocês puderem, para votar em mim no prêmio iBash, que eu estou concorrendo a duas premiações lá. Que é a de maior gamer do Brasil, que é o top 3. E de maior streamer também, conteúdo de game e streamer. Vou deixar os dois links aqui. Se vocês puderem, me vota nos dois lá para nós ganhar o prêmio. Fechou? É rapidinho. 5 segundos vocês votam. O link já vai direto. É só clicar no botão e já vai votar. É, gente. Um amigo aqui não ficou muito legal, não. Caramba, que coisa cabulosa. Que que é isso? Tirar uma foto. Nossa, cara, mais um. Meu Deus. Que judiação, galera. Opa, médico, levanta aí meus amigos, cara. Eles, mano. Dentro do carro. Dentro do carro? É, está dentro do carro. Está tudo queimado. Faz essa para nós. Esse, ó. Aqui dentro do carro tem um, ó. Rolou uma explosão. Ixi, você apagou meu carro? Então, eu te dou uma carona para uma garagem. Espera aí, viu? Tá. Ó, no outro carro tem um, mesmo. Esse aqui não tem ninguém. Ah, deve ter quitado, cara. Essa é a cozinha ninguém não. Deve ter quitado. Aqui tem um, tá? Pode olhar que deve ter um aí. Ué, cadê o corpo? Ó, tá ali. Não fala nada, não fala nada, tá vendo? Não fala nada, viu? Vamos lá o médico. Chega aí sem camisa. Chega aí, meu amigo. 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 Vai ficar levantado. Que isso aí? Chega aí do boneco. Chega aí do boneco. É, pague aí pra mim, pai. Chega aí do boneco. A gente conta um negócio, cara. Ei, pai... Não, fala não. Isso aí e o outro agora que é o tratamento, beleza? Você é um médico, obrigado. Eu pago o tratamento pra ele? Paguei pra mim já. Eu pago o tratamento pra ele aqui? Fala aí. Manda pra ele, que só cobra da pessoa, entendeu? Você manda pra ele. Fala aí o teu piques aí. Qual o teu piques? Tem que falar o piques dele. Que é gente boa. Que é gente boa. Vou te ajudar a fazer aquela beiação. Você é louco, pai. Eu vou te fazer beiação. Boa ação. Não tô conseguindo ver não, cara. Mentaliza aspas aí. Mostra teu passaporte. Aperta aí pro som pra mim. Pra doação de sangue, velho, por favor. A doação de sangue de 10 mil reais. O cara não tá nem parando em pé. Você vai tirar sangue dele ainda. É, cara. Que é pra salvar outras vidas. Quando a gente precisar. Vocês vão querer carona ou eu vou ficar por aqui mesmo? Ô, louco. Não vamos precisar de carona não. Tá tudo certo o corpo de bombeiro. Obrigado. Ok, meu brother. Obrigado vocês aí. Qualquer coisa, viu? Só pra devolver o soco. Calma aí. Não brinca não. Briga não, briga não. Briga não. Briga não, gente. Vamos parar de se brigar. Vamos continuar do bem, por favor. Você manda do mal, você corre o mal. Você manda do bem, você corre o bem. Aí, foi a tua vez. Você manda do mal. Pô, na real, você tem que me passar o dinheiro aí. Como é que eu faço pra ver o dinheiro aí, cara? O cara não viu, cara. Volta aqui, volta aqui. Você não viu? Você é louco. Você é chapado, né? Deitado, cara. Vou chamar o médico pra ele. Vou chamar o corpo de bombeiro pro bombeiro. Oi, você é mecânico? Opa, sou mesmo. O que você precisa, meu baby? Você é. Oi, baby. Certinho, meu loco? Eu quero um reparo. Você faz pra mim? Agora. Ai, vai ser certo, bebê. Agora, meu anjo. Pode deixar comigo. Tá falando com o mecânico mais entusiasmado do Brasil. Cara. Vou consertar agora esse vehículo automotor, monomotor de quatro rodas. Tó. Hum, sim. Se divirta, meu loco. Ai, brigada, é de graça? Ainda bem que uma explosão não pega no outro carro, senão tá... Tá? Ele é? Ixi, pegou fogo ali ontem. Tá pagando fogo, bicho. Agora eu piquei doce doce, doce, doce. Agora eu piquei do 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 doce. Agora eu piquei do 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 do. Eu vou querer assim, minha querida, quanto que tá o consertinho? Por que que esse carro explodiu do nada? Eu também não faço ideia. Queria o conserto? Aham, por favor. É, dá até medo a gente explodir. Oxi! Doutora, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. O que que tá acontecendo, meu Deus? Cê é louco? Isso nunca perde a graça, cara. Turma, voltei de novo com o personagem de mulher. Eu tô achando que tá bugado, é como se eu tivesse duas contas. Tô até com outra roupa aqui, mas ainda é o mesmo vídeo, o mesmo dia, tá? É que o vídeo ficou muito curtinho e quando ficar curto vocês me xingam. Eu sei que vocês me xingam. Tão vindo amanhãzinha aqui, ó. Tem uma motinha estacionada. Acho que daqui dá pra pôr. Um pouquinho. Oh, tá pronto. Quantinho. Que casalzinho lindo lá? Que casalzinho bonito, vê? Mas minha moto tá ali atrás. Vou deitar aqui de camarote De camarote Aponta Aponta, enquanto isso Vou comer uma linguicinha Acercam A linguicinha do Paulo Tentou roubar a moto Tentou roubar a moto Com arma na mão e tudo Os caras roubando aqui Nossa, ia ser muito engraçado Se essa moto tivesse aberta Ele ia voar uns 3 metros pra cima Quer roubar? Quer roubar? Quer roubar também Quer roubar? Vai passar a louca ali Vai passar A gente protege Relaxa Vou deixar ela com você que eu já estou saindo aqui Eu estou de saída Pega você aí Você é pica mesmo Valeu, você é pica Boa, boa, boa É nóis meus amigos Vai pegando a ideia Tem um povo ali no fundo Na concessionária Essa aqui é a minha moto Vou colocar essa bomba Que ela é a de aceleração Tem que pegar uma velocidade mínima Pra explodir Eu não sei quanto é Mas eu vou tentar andar o mais devagar possível E o que que nós vamos fazer? Um caça ladrão Basicamente Eu vou parar a moto E em algum momento Vai chegar algum ladrãozinho Na minha maldade Ó, até 15 por hora Dá pra andar nela Andar até 15 por hora Sabe aquele ladrãozinho Que espera você descer da moto E te pegar? Eu vou começar testando ali Porque sempre tem novato Na verdade eles já saíram dali Vou ali pra região da praça Tem que andar devagarinho assim Vai ter que dar uma acelerada aí, editor Acelera pra nós, editor Ó, chegamos na praça, turma Tudo jeito até 30 por hora Não explode não Vou encostar aqui Esse jeito que eu tô mexendo no celular Ó, esse cara tá com uma pinta de ladrão Ó, ó Vou descer por aqui Opa Tá com um conserto ali na motita Uhum Não tem nada Opa Ai, ai, eu tô adorando ver isso aqui Isso aqui tá maravilhoso Aqui, pneu ficou de cá Não Olha os corpinhos Meu Deus Turma Esse vídeo tá todo desconexo Só por causa do que eu te falei Tava muito curtinho Tá? Então o próximo tempo Ele vai voltar aí Eu me fui até onde eu tinha gravado Que ficou muito engraçado também Bora, editor Olha o carrão que eu achei Tô roubando Tô roubando Pelo jeito ele tá abandonado A explosão desse aqui vai ser cabulosa Vou fazer, turma Um caça-ladrão Olha Ei, 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 ei Não sabia, não sabia Desculpa, cara Desculpa, desculpa, desculpa Eu achei que tava abandonado Perdão Achei que tava abandonado, brother Passa até um kit Eu passo até um kit Pra você, ó Pra ficar tranquilo Passa até um kit Vou sacanear, não Desculpa, cara Foi mal Eu achei que tava abandonado É teu? É meu mesmo Ah, entendi Aí, foi mal, cara Tamo junto Puta Trouxa Esse aqui valeu o final do vídeo Minha turma Ele ficou feliz Caramba, você tem um kit Seu otário Seu otário Toma mais pulosão no botão aí Churrasqueira, controle remoto Agora ligou E agora desliga Tá pegando fogo, bicho Clica no botão de like Se vocês gostaram desse vídeo Acho que dá pra fazer uma coisa também Um pouco mais certeira Dessa vez eu só fiz sacaneando mesmo Mas vamos planejar um caça-ladrão Pegar só os ladrão Ou até vingança com o dono de morro forgado Tá? Clica no botão de like Pra ajudar a nós Se inscreve no canal E segue o meu perfil no Instagram Arroba Paulinho O louco Aproveita e vota a mim também lá no prêmio do iBash Que eu falei pra vocês Vou deixar aqui na descrição São duas categorias que eu tô concorrendo Se vocês puder lá votar em mim Vai me ajudar demais da conta Beleza, minha turma? Um grande beijo E até a próxima É nóis Tchau Tchau Tchau